Pô, que saudade do pica-pau, véi. Manteiga de amendoim, opa, manteiga de amendoim. Pô, mas essa voz tá meio esquisita, né? Você ouviu isso? É, eu também. É melhor ver o que que é. Pô, véi, essa voz tá muito estranha, cara. Cadê a voz clássica? Eles podiam ter feito um live action do pica-pau biruta, né, mano? É o melhor pica-pau que tem. Pelo menos a risada tá igual, véi. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora levantem as tais. Ah, nossa, Guilherme Briggs ainda, véi. Já não basta a dublagem do pica-pau. Demitido. Eles não podem fazer isso. Pelo menos tem gasosa, né? É nos mãos. Brasileira? Bom, se é brasileira mesmo, a gente tem que ver o tamanho da jaca, né? Ver se tá representando. Você tem certeza que é brasileira, véi? Mas que surpresa. Podemos entrar? A ex-esposa, né? Como é que tá, filho? O cara nem lembra do filho. Ela me pegou desprevenido, você viu? Ah, eu vi, mas... Bom, pelo menos tem uma brasileira no filme, né, cara? Oportunidade aí pra gente. Ela se dublou, faz até sentido. Só que a voz não combina muito com ela. Talvez essa viagem seja uma forma da gente ter mais contato. Caraca, eu tô vendo que o pica-pau vai ajudar o pai a se reconectar com o filho, cara. Nada a ver com as histórias originais. No original, o pica-pau torturaria os dois. E seria irado, véi. Que legal. Ia ser legal se o cara fosse o Leôncio, véi. Ou o Zé Corubo. Ih, interesse amoroso pro moleque, véi. Tinha que ter. Caralho, drama e romancezinho num filme do pica-pau, meu amigo. O único filme que entendeu os personagens de desenho animado foi o Scooby-Doo, mano. Mas ela é policial, ela é estagiária, véi. É adulta? Pô, é a Orphan então, né, cara? Pô, se ele trocar a brasileira pela guarda florestal, vai ser triste, véi. Esse moleque parece o filho do Homelander. Parece mesmo, né, véi? Que porcaria é essa, mano? Tá de sacanagem. Você não acha que vai destoar da paisagem? Um pouquinho, né? Ah, o terreno é meu e eu construo do jeito que eu bem entender. Olha o Briggs, mano, se soltando. Ele adora esses personagens. Esse moleque vai fazer alguma traquinagem, véi. Caraca, que divertido, mano. Batucar. Cara, que esse pica-pau é uma vergonha, véi. Eu diria que tudo parece muito delicioso, Léo. Esmagava essa brasileira? Ela afundava, véi. Ele é muito mansinho, sabia? É, desde que me dê comida. Rapaz, esse CGI aí, cara. Pelo menos os atores interagem bem com ele. É engraçado quando eles tentam voar. Você não tem arpa de bobalhão? Nem você. Vai de mal a pior. Nossa, mano. Essa atriz deve ter se arrependido tanto de fazer esse filme, ter aceitado. Ganhando em dó, ela tem injeção na testa. Pelo menos ela tem um trabalho internacional, né? Ela pode dizer isso. Olha, vamos comer a nossa... Comida. Em vez de comer outra coisa, esse cara dá muito mole, véi. Quer ver a escavação? Hum, deixa eu pensar. Não. Só tem personagem detestável nesse filme, mano. Talvez a guarda florestal seja legal, né? Amor, amor. Olha, amor. Amor. Isso não é esperma, não, né? Caralho, que porra que essa mulher tacou, véi? Foi um tijolo? Que força absurda, mano. Achei que era uma carteira, sei lá. Uma bolseta. A dublagem é essa dessa mina? É que colocaram a própria atriz pra dublar em português, só que a voz não combina muito com a personagem, véi. Ó, que zão bolado, véi. Ai, vai ter bullying também, meu Deus do céu. Desculpa, eu só experimentei. Não esquenta. Vai arranjar uma namoradinha alternativa, cara, olha aí. Se eu ajudar a gente, eu me empresto a guitarra pra você, de graça. Me empresta de graça? Aí. Aí, ó, tá rio. Mano, o pica-pau tinha que fazer isso com todos os personagens, cara. Torturar todo mundo. Você mandou um MMA nele. Esse moleque já viu MMA na vida dele, véi? Tá. Tá. Imagina se ele faz esse lance da roupa com a mulher, véi. Que eu saiba, o passarinho idiota não ficou coberto de cocô. Ela acha que é cocô, né? Ninguém na cidade está gostando da gente construir uma casa aqui. Foda-se, o pessoal tem alguma coisa a ver? Você é uma dasta de um moleque mimado que me odeia. Amor, ele não odeia. Caralho, essa dublagem. Véi, sempre quando não é dublador profissional, a diferença é absurda, mano. É assim que se faz no estilo pica-pau. Quando ele vai falar eu sou um diabo necessário, esse filme parece que não vai ter nenhum fan-sense, véi. Véi, aparece um esqueleto. Não faz o menor sentido isso, véi. Por acaso tem gás escapando? Caralho, quer explodir o bagulho, véi. Vai matar a gasosa. Mais um pouquinho. Caralho, ele é um criminoso, véi. Meu irmão, tá ficando um pouco pesado já, hein? Ah, tudo safe, chato. Mas era pra ter rasgado o vestido, né? Corta pra próxima baranga. Baranga? A gente vai pra um hotel. Eu vou pro... Não. Vai abandonar o maridão? Você não é o homem que eu pensei que fosse. Caraca, ela tá terminando com ele por causa do pica-pau, véi. Eu acho que fiz pra esse cara um favorzão. Pô, ela é chatinha, mas pô, o corpo compensava. Vai misturar do pica-pau com quero-quero. Que era o... Esse filme foi um pra cá, seu orçamento de 10 milhões, bilheteria de 15. Ah, mas o filme se pagou, né, véi? E como isca, uma boneca de isca. Vai funcionar sim. Ia ser legal se o pica-pau visse ela e esse boneco falasse... Mabel! Olá, boneca! Vem sempre aqui. Pô, esse filme é tão lixoso, caralho. Que nem referência ao desenho faz, mano. Tirando a música só. Podia ter um bolo de murango, véi. Não é um pica-pau. É um demônio dos infernos. É um diabo necessário. Deixa comigo. Ah, muito obrigado. Olha, ele vai gastar uma grana, véi, com um passo de amendoim. Ele suja a floresta, mano. Ele nem gosta dessa floresta. Deixei construírem a casa dos sonhos em paz, desde que me pagassem. Podia ser o dublador dos desenhos antigos. Exato, né, mano? Nem isso os caras fizeram, véi. Quer saber? Não. É. Ah, tudo bem. Não aparece um rachador, cara. Não aparece uma bruxa. Lá vamos nós. Quando os caras querem meter um live action de desenho animado, sempre tem que ter esses dramas familiares, véi. E ninguém liga pra isso, cara. A gente gosta do pica-pau justamente pelos episódios ser biruta mesmo. Sem pé nem cabeça. É uma deliciosa cobertura de baunilha. Ah, não, véi. Caramba, que nojento, meu irmão. E ele gostou ainda. Ah lá. Esse cara gosta de leite da fonte. Ele gosta de leite de macho, véi. O CG nem me incomoda, o problema é o roteiro. Não, de todos os problemas, o CGI que foda-se também, né? É o menor dos problemas. Somos os próximos. Olha isso, os caras focando nesse drama nada a ver de série da Disney, mano. Tudo bem. Vamos tentar. Ninguém tá nem aí pra porra dessa banda, véi. Filme do pica-pau, onde o pica-pau é o coadjuvante. Eu gosto daquele pica-pau que fica arrancando os cabelos assim, falando. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Nossa senhora, véi. O pica-pau vai ser o baterista. Vai tomar no cu. Meu pacaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. Eu amo a razão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não tenho perigo. Eu acho que quem assistiu esse filme no cinema, quando era criança, deve ter, tipo, assim, um carinho por ele, tá ligado? Mas se voltar a assistir adulto, tá ferrado. Eu vi no cinema e não tenho carinho nenhum. Mas não sabia que tocava desse jeito? Que isso, cara. Nenhum pai deveria saber disso. Acho que nenhum live action de desenho até hoje deu certo. Eu gosto dos filmes do Scooby-Doo, cara. Os originais, né? Que tem o Fred falando que barangas também deixam ele citado. Ó o merdeiro, véi. Vai acabar... Meu Deus. E a casa é toda de pau, véi. É isso que dá, fazer casa de madeira. O diretor, depois desse filme, foi preso. Eu não sei o motivo, mas foi justo. O cara tomando um copão de leite, véi. Tem algum problema em tomar leite agora? Muita sério. Pode tomar seu leite em paz, cara. Ninguém vai te julgar, não. Aquele passarinho destruiu nossa casa. Mas eu... Dá de sacanagem. Você consegue passar aí, pô, cara? Olha o espaçamento da grade. Agora você vai perdoar o pica-pau porque ele fez essa merda na madeira. Eu quero o pica-pau de volta. Se for pra deixar meu filho feliz, vale muito a pena. Só dá um PS5 pra ele, cara. Ah, que decepção. Não é só passar pelo meio das barras, mas como ele é um desenho animado, ele não consegue, véi. Sem interrupções. O pica-pau com medo de arma, cara. Esse filme não vai ter continuação. Graças a Deus. É só sair, dá tempo, cara. Vocês já viram o que ele tava fazendo. Quem é maluco aqui? Ai, cara, me lembrou o pica-pau biruta, véi. Por uns dois segundos. Eu acho que você vai ser muito feliz aqui. Mano, meteram a brasileira de escanteio mesmo, né? Que merda. Nem acredito que acabou, véi. Pô, os caras não botaram uma frase icônica do pica-pau, véi. Não meteram um... O neném não é neném. Não colocaram um... Lá vamos nós. Os caras meteram um episódio no final do filme? Vamos às catarapas. Os caras atacaram um episódio e foda-se no final do filme. Esses caras são birutas, véi. A barriguinha do pica-pau. Caraca, moussei. Meu amigo, que pança. Foi ele que deu a ideia, mano. Esse pateta. Tivesse ficado quieto. Dá muita vontade de descer num barril, véi. E eu... Um barril. É muito divertido, véi. Pô, que pariu. Firme, sólido. Tem um chavinho aí dentro. O cara vai descer pelado, véi. Que sorte, mano. Os caras são muito safados, véi. Eles sabiam que o filme era ruim. E aí colocaram esse episódio pra compensar. Terceira vez já, mano. Esse cara tá tendo o melhor dia da vida dele. Bela moça, hein. Não era assim, não, mano. Conheço um barril de longe. O que é isso? Chamou a mulher de barril, véi. Que sacanagem, cara. E ainda deu um tabefe na buzanfa. Caralho, é muito bom, véi. Não tem como, bicho. O cara roubou um caminhão de barril, véi. Só aceita, mano. Caralho, véi. Esse cara já devia ter sido preso, mano. O cara tinha que ser... Tá ligado aqueles caras que você vai pular de paraquedas? Aí sempre tem um instrutor. Esse cara já é perito, mano. É especialista em pulada de barril. Porque o pica-pau quer descer no barril. Porque é divertido pra cacete, mano. Deve ser muito bom, ó. Essa dublagem é excepcional, cara. Meu amigo. Tá de sacanagem, mano. O cara destrói o meio ambiente, mas não deixa ele descer. Só ele pode, mano. Eu tô começando a achar que só o cara quer descer, mano. Ninguém mais pode, não. Além dele. Pra mim, ele é o vilão do filme, véi. Ai, caralho. Ele é muito bom, véi. Até esqueci do filme merda que a gente assistiu, véi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí